Olha só que legal, o Ministério da Saúde credenciou o Hospital do Câncer de Fernandópolis e assim coloca fim ao impasse sobre o fechamento da unidade no município. A partir do próximo mês, o hospital já começa a receber a verba do SUS. O credenciamento feito pelo Ministério da Saúde é para serviços de diagnóstico de câncer de mama e colo de útero. Ainda foi anunciado a liberação do serviço de oncologia na unidade de Jales e de obesidade na unidade de Barretos. Com esses serviços, o Hospital do Câncer passa a receber 11 milhões e 700 mil reais ao ano na região, com repasses do SUS já a partir do mês de outubro. A polêmica do fechamento da unidade de Fernandópolis começou em junho deste ano, quando o presidente da instituição anunciou o possível fim das atividades no município por falta de dinheiro para manter os atendimentos. Na época, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou uma auditoria nas contas do hospital. Segundo a diretoria da instituição, sem o credenciamento junto ao governo federal, os hospitais não conseguiriam recursos suficientes do SUS para cobrir as despesas.